Olá, amigos do YouTube, bom pra vocês o primeiro gameplay de Gears Pot, um jogo que eu tava ansioso há muito tempo pra jogar, finalmente saiu pra Android, galera. Ele tava aí em testes em alguns países, mas ainda não tinha saído no Brasil, né? Bom, tem aqui 35 MB de download pra fazer, vamos fazer esse download rapidinho, 35 MB aqui na minha internet. E pra quem tá ligado aqui no canal, me acompanha faz tempo, sabe que eu sou muito fã de Gears of War, cara. Eu já zerei cada Gears da campanha pelo menos umas 4, 5 vezes, isso é o que eu menos joguei, tá? Gears 4 eu tenho mais de 200 horas de multiplayer, gente. Eu jogo muito Gears, eu adoro Gears. Claro, eu não sou um jogadorzão pró e tal, mas eu adoro jogar, eu jogo demais, isso eu garanto pra vocês. Vamos lá então ver aqui, ó. O grande general Han, ó, o Han aí do Gears 1, lhe dá as boas-vindas ao Gears Pop. Destrua postos avançados inimigos para ganhar, ok. Jogue tropas com ícone, parece uma barreirinha, mas beleza, parece que tá pequenininho aquele ícone. Pra capturar cobertura. Ah, tá, jogar na barreirinha, tá certo. Vou colocar aqui o que me lembra o Carmine, não, mas não é o Carmine, é um Gear normal, né? Então eu posso jogar ele lá, pedir pra ele ir pra aquela barreira, ok. Deixa eu aumentar o volume, porque eu não vi que o volume do jogo é baixinho, eu tenho que ver isso depois. Então eu tenho aqui o que é um Drub Loct, ou seja, um drone normalzinho ali. Beleza. E é Loct, esse ali não é Swarm, não é do Gears 4, não. Tá, ele avança sozinho. Vamos ver como é que funciona aqui, hein, tô ansioso. Capture as filas de cobertura para ampliar a sua área de posicionamento. Deixa eu ver se não tem nada aqui, não tô tampando nada muito importante, né? Ok, vamos lá. Mas eles capturam automaticamente? Esse aqui é um açougueiro. Ah, cara, é aquele que vai com a... Ah, como é que é o nome daquele negócio? Eu esqueci agora. Porque ele vai assim, sabe, no Gears? Vai passando o... Parece uma machadinha enorme. Esqueci o nome daquilo agora. Cutelo. É Cutelo. Tá, isso aqui é o... Shepherds. Ou seja, são os robozinhos, né? Vou colocar eles aqui. Esses aqui eles vão avançando, eles vão ter cobertura pelo visto. Macano. Shepherds. Robozinhos ali. Outras tropas como açougueiro e shepherds que você jogou ignoram coberturas e avançam pelo campo de batalha. É, tô percebendo. Da hora. Aí a gente tem que pegar o líderzinho que tá lá no meio e destruir essas sentinelas que tão... Porque não é sentinela, acho que no Gears, né? Na verdade é... Ah, esqueci o nome. Eu tô esquecendo o nome das coisas. Tô aqui louco, peraí. Sua Suprema está pronta para evocar o enxame de Wretches. Olha os Wretches. Os que tem gente que chama de macaquinho. Eu posso jogar em qualquer lugar? Vou jogar aqui, ó. Se eu posso jogar em qualquer lugar, vou jogar lá, ó. Eita, eles brotam do chão, rapaz. Da hora. Bem que podia ser Lambent, né? Aí eles explodiam. Mas beleza. Olha lá. Lá tá o nosso personagem. Mas é tutorial ainda, né? Tão no começo. Da hora. Era pra ser o ramo lá no fundo? Não, né? Tá muito pequenininho pra ser o ramo. Beleza. Vitória. 3x0. Que ia ser facinho mesmo, né? É só pra gente pegar o jeito. Ok. Lembrando que o jogo tem conquistas, hein, galera? Então quem tem Xbox aí, você pode ganhar conquistas, Gamerscore. Olha que da hora. Você é pra ser meu personagemzinho? Ah, dá pra customizar depois, eu vi, pelo visto. Esse é o personagemzinho padrão de começo. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Preparei até um chazinho quente aqui que tá frio. Pra gente curtir aqui o começo do game. Bom, temos aqui o Versus Batalha. Como todo poderoso... Como todo poderoso ramo lhe deve chamar. Escolha seu nome ou conecte-se com o Xbox Live pra usar sua gamertag? Ah, rapaz! Eu vou conectar, é claro. Acesse dados, salve-se em múltiplos dispositivos e ganhe 100 de ouro, acho que é. Eu vou entrar. Claro, né? Ó, meu Xbox tá lá de fundo, ó. Ah, moleque. Tá jogando Nier. Inclusive, tô ansioso pro Gear 5, que vai sair daqui duas semaninhas, mais ou menos. Mas vamos lá, vamos logar aqui. Show de bola! Logou, rapaziada! Aí sim. E... Essa música que tá tocando é do Gears 2. É do começo do Gears 2. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Aqui é fã. Confia, confia. Comecinho do Gears... Não tem como não lembrar. Aquele comecinho épico, com aqueles veículos gigantes. Nossa! Comecinho do Gears 2 isso ali. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui. Temos baúzinho. Lute com garra, ganhe força, talvez a gente se encontre de novo. Ih, rapá. Foi derrotado no Gears 2, vai ser derrotado no Pop também, meu querido. Some daqui. Gente, olha as caixinhas. Isso é demais. Ah, porque isso aqui é do... Sabe aquele Funko? Ó, até a Pipocou Conquista aqui, ó. No meu notebook eu acabei de pipocar 10G. Não é mole ser verde. Mais uma! Bottom do Quebrar Colete. Olha, que legal. Pipocou Conquista. Cara, tá vendo essas caixinhas? Esses bonequinhos cabeçudinhos? Eu tenho uma aqui, ó. Olha aí, ó. Vai, que maravilha. Eu tenho uma do JD aqui, ó. O filho do Marcos Fenix. Isso aqui, inclusive... Ah, eu ganhei de presente. Minha noiva me deu na viagem que a gente fez pro Chile. Vamos lá. Ganhei aqui... Isso aqui deve ser pra upar, né? Nossa, agora eu quero fazer coleção dessas caixinhas. Eu já queria antes. Agora eu quero mais ainda. Fazer coleção desses personagezinhos de verdade. É muito da hora. Ó, é o Cole, né? Eu nem reparei. É, tá lá em cima o nome, Marcelo. O Marcos Fenix. Ele tem uma vozinha tão engraçada, cara. Eu lembro que eu já vi nos trailers. Ele fica com uma vozinha... É muito legal. Bacana, show de bola. O Marcão ali é dourado, né? Bom, temos aqui o que mais? Bottoms. Que são aqui os personagens, né? São os botõezinhos que a gente ganha. Nossa, quanto personagem, hein? E pelo visto dá pra upar. Confira o seu esquadrão atual. Os Bottoms que você levará pra batalha. Legal. Ah, posso colocar o Marcão. Ah! É teu Marcão, né? Rapaz. Marcão, rapaz. Vou colocar aqui. Beleza. Conquista desbloqueada, rapaz. Vai ter que colocar no meu notebook ali também. Que maravilha. Tem o social aqui. O que que é? Encontra e eu crio uma equipe com até 50 amigos. Olha a equipe do canal aí, hein? Rapaziada. Vou criar. Gente, eu pretendo fazer uma série desse jogo aqui no canal. Sério. Eu tô muito ansioso pra fazer uma série. Então, eu conto com o apoio de vocês pra gente fazer uma sériezinha aqui, tá bom? Então, não esquece de já deixar o seu joinha. Deixa o seu gostei que é muito importante. Deixa seu like aí, viu, galerinha? Aqui, se a gente pegar bastante gostei, eu trago um segundo vídeo. Daí, se pegar um do segundo, eu trago um terceiro, um quarto, um quinto e vamos embora. Aí, eu faço aqui uma equipe pra gente, tá bom? Temos missões aqui. São missões diárias. Inclusive, uma eu completei aqui. Ganha recompensas. São músicas do Gears, cara. Adorei isso. Tipo, são músicas que já tinham nos Gears. Tá batendo uma nostalgia ouvindo isso. São... Sério, todas as músicas que tocaram agora tinham em Gears de Xbox. Temos ofertas diárias, pacote de boas-vindas. Eu vou analisar esse pacote de boas-vindas depois, hein? O que que vem nele? Eu tenho que ver o quão bom é isso. Depois eu vou dar uma olhada. Dependendo, talvez eu compre. Eu tenho R$22,99 na minha conta da Google Play. Vamos ver. Talvez eu pegue. Vamos ver, vamos ver. Pacote Gear, moedas fortes. Ah, é a moeda daquele cristal, né? Aí, olha essa música. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu tô jogando Gears no celular, eu não acredito. Vamos lá, então. Vamos jogar aqui. Arena 1 Thresh Ball, né? Ou seja, isso aqui é campo do Cole, né? Do August Cole. Vamos ver aqui o que eu consigo mexer. Eu consigo mexer no meu personagemzinho, não dá? Como é que eu faço pra mudar aqui? Porque eu sei que dá pra mudar o visual dele. Opa, dá! Ah, rapaz. Vou colocar aqui, ó. Bacana. A Juliana quase, com certeza, vai jogar isso aqui. Porque ela adora Gears também. Vou colocar esse assim. Aí, o cabelo. Dá pra mudar a cor do cabelo? Cadê aqui? Não, não, não. Só dá pra mudar aqui. A cor do cabelo não dá? Cor, ah, dá assim, ó. Bacana. Colocar assim. Ok. A cor aqui do personagem. Acho que tá bacana assim. Torço. Ah, a cor aqui, rapaz. Tem um verdão amarelo aqui? Fazer um BRZ, uma BRZera aqui, um BRzão. Cadê, cadê, cadê? É, isso aqui é o que mais ainda puxa pra um verde amarelo. É, tem esse amarelão com... Mas acho que esse aqui eu vou deixar. Não. Ai, gente. Personalização agora é uma doideira, hein? Beleza. Embaixo aqui. Vamos ver... Tem um amarelão? Colocar um amarelão aqui, por enquanto. Ou não? Não, colocar assim. Ficou mais legal. Colocar um verdão em cima, um amarelão ali. Emblema. Isso aqui eu devo ir desbloqueando depois outros, hein? Bacana. Show de bola. Só confirmar aqui. Aqui a gente tem as estatísticas da pessoa. Show de bola. Ah, vamos jogar, né? Vamos jogar. Chega de enrolação. Simbora. Dá uma jogadinha. E a gente vai ganhando com suas caixinhas. Ele lembra um pouco o Clash Royale, né? Convenhamos. Hum. Eu vou contra a player agora? Aí, aí, aí. Vamos lá agora, né? Vamos ver qual é que é. E comentei o que você tá achando do game. Curtiu? Gente, eu vou jogar muito. Eu vou jogar muito. Eu só falo isso. E tem conquista, cara. Já ia jogar muito. Depois que eu vi que tinha conquista, aí eu vou jogar mais ainda. Cara, até a musiquinha de combate que eu tô fazendo de fundo é musiquinha. de quando você tem inimigo no Gears, cara. Incrível. Granadeiro Selvagem. Eu posso tacar granada. Ih, rapaz. Tacaram uma granada de tinta em mim. Tá, tem que ficar de olho nos custos aqui também, né? Eu tô aprendendo ainda aqui. Vamos lá. Engraçado que a gente coloca tanto os Gears, né? Os humanos aqui, mas a gente também coloca os... Os humanos e os locusts juntos, né? Eles tão trabalhando juntos aqui. Isso é bem curioso. Vamos lá. Jogar uma granadinha. Vai! Boa, 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 vai. Vai, vai, vai. Aí, boa, rapaz. Pelo menos um lado já foi. Só tem um outro agora. Tranquilíssimo. Agora eu vou defender. O que que é esse... Ah, eu tenho um ultimatezinho aqui, hein? Deixa eu me defender. Vamos lá. Ih, rapaz. O cara tá chato com isso aqui, hein? Vou tacar uma granadinha de tinta ali. Tá, tá, tá. Eu não tomo dano na granada de tinta aqui, né? Porque no jogo normal eu tomo, mas espero que aqui não. Tá, vou esperar carregar um pouco a energia. Vou jogar um Marcão aqui. Vou jogar um Coa aqui. Se bem que eu devia jogar do outro lado também, né? Pra defender e... E seguir. Mas pera aí que eu já vou colocar. Vamos lá. Colocar um Gear aqui. Colocar esse aqui, que ele já vai pelo meio. Eita, o cara colocou um... Vamos pra cá. Acho que eu vou conseguir, hein? Vai, 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 vai. Vai, Cole. Vai, Cole. Tô conseguindo jogar mais pra frente agora. Ah, eu avancei ali. Ah, beleza. Vou jogar uns Wretches lá. Pra dar uma moral. Colzão aqui. E... Eu preciso colocar um aqui pra defender. O Gear, ele ajuda aqui? Ajuda. Ajuda. Não, não ajuda. Ele... Ih, rapaz. Toma aqui. Toma aqui. Rapaz. Vamos lá. Agora eu vou começar a jogar lá em cima as coisas, estão vendo? Agora a gente avançou bastante. Eu consigo jogar lá em cima. Eu não preciso jogar lá embaixo e esperar ele subir. Eu não sei se isso aqui é bote ou não. Mas de qualquer maneira já é um pouquinho mais difícil do que no começo. Mas ainda assim vai dar de boa, ó. Vou jogar lá. Nem vai precisar, hein? Ah, moleque! Que vitória! Boa! Ah, moleque! 3x0. Esse 3x0 é porque eu derrotei cada metralhadorinha dos lados e em cima, né? Olha, no final, dá um duelo de lâncer ali. Da hora. Olha o meu personagem. Curti, cara. Muito bom. A personazinha correndo na cabeça dela. Muito bom. E ela atrás com os personagens que eu usei, né? Muito bom mesmo, velho. Adorei. Ó, ganhei uma caixinha dessa dourada. Caraca! Vamos sair pro menu. Eu ganhei aquela caixinha dourada. Não é a caixinha que tava ali pra comprar? Será que... Quanto tempo será que leva pra abrir? Porque com certeza vai ser esse negócio de você ter que ficar esperando pra abrir, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem o modo horda. Que é oi. O que eu vi ali? Modo horda. Conquista desbloqueada. Superior. Leva 10 horas pra desbloquear isso ali. Nossa, tá pipocando muita conquista aqui na tela do meu notebook. Vamos ver. Desafios táticos. Campo de recrutas. O que que são isso aqui? Deixa eu ver. Conclua desafios táticos para obter recompensas e aprender novas estratégias. Temos aqui o treino. Ferrugem no pulmão. E acho que depois aqui temos o horda que eu desbloqueio atingindo o nível 2. Beleza, galerinha? Bom, como é que eu faço? Ah, tá. É só deslizar bem aqui que ele é pra ir, né? Só tá um pouquinho. Tem que deslizar bem. Senão ele não vai certinho, né? Aqui ele mostra pra mim o que que vem. A chance de vir em cada coisa. Legal. Então se eu comprar aquele pacote lá, vale a pena? Eu não tô ligado não, hein? Eu ganhei um baú desse douradão ali. Mas vem 825 da moedinha dourada. 825 da moedinha dourada pra comprar. Quanto custa? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Cadê? 825. Eita! Sairia... Uns 30 reais quase. É, rapaz. Então uns 30 conto. Você já vê isso aqui? E por 23 e ainda vem a caixa? Talvez eu vou pegar. Vamos ver. Pra dar aquele boost inicial, né? Daquela ajuda inicial. Vamos dar uma olhada. Mas tudo depende de apoio de vocês, hein, galera? Vou ficando por aqui. Vou jogar mais o Gaming Off. Trago vídeos pra vocês aí quando eu desloquear o modo Ward. Trago jogando os outros modos aí. Mas esse foi o nosso começo então aqui no Gears Pop. Um jogo que eu tava muito ansioso pra jogar. Saiu agora em agosto de 2019. Peguem pro celular de vocês, viu? Ele é gratuito pra Android e iOS. Eu vou jogar muito. Vou criar uma equipe do canal. E aí depois eu divulgo as regrinhas pra entrar e tudo mais. Mas é isso aí. Tamo junto. Foi muito legal gravar isso aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido também. Se gostou, deixa seu gostei. E compartilha. Pra vocês ajudarem e garantirem que eu traga mais vídeos. Tem um botão aí embaixo pra compartilhar. Compartilha esse vídeo, beleza? Peço pra vocês. E até o próximo vídeo. Live aqui no canal do Marcelo do Sousa F. Fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.